Música Quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias no Salmo 39 Esse é o texto que vamos pensar, que vamos refletir nessa noite Salmo 39 E eu quero desde já também, antes de começar a reflexão Agradecer a igreja pelas orações Não sei se todos sabem, acredito que não Mas alguns meses atrás nós descobrimos que Luciana estava grávida E ficamos muito felizes por isso Porque cremos e acreditamos que os filhos são herança do Senhor São bênção e são sempre muito bem-vindos Mas na 13ª semana, quando ela foi fazer a sua ultrassom A morfológica Ela então descobriu que o coraçãozinho do bebê já não estava mais batendo Então ela precisou se internar Fazer o procedimento para retirar do bebê Isso aconteceu há duas semanas atrás Aproximadamente há duas semanas atrás E desde então, temos recebido o carinho As orações e os cuidados dos irmãos E por isso nós queremos agradecer E dizer que Deus tem nos curado Deus tem tratado os nossos corações E tem nos feito prosseguir Tem nos feito continuar A saúde de Luciana já está praticamente restabelecida E sabemos que isso também é graça É bênção que vem do nosso Deus Amém E o Salmo 39 Voltamos agora para o Salmo 39 O texto que Deus colocou diante de nós Para pensarmos e refletirmos nessa noite Os versos são de 1 a 13 É o Salmo todo E o texto da Palavra de Deus, ele diz assim Eu disse Vigiarei a minha conduta E não pecarei em palavras E não pecarei em palavras Porém mordaça em minha boca Enquanto os ímpios estiverem na minha presença Enquanto me calei resignado E me contive inutilmente Minha angústia aumentou Meu coração ardia-me no peito Enquanto eu meditava O fogo aumentava Então comecei a dizer Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida E os números dos meus dias Para que eu saiba quão frágil sou Deixa os meus dias o cumprimento de um palmo A duração da minha vida é nada diante de Ti De fato, o homem não passa de um sopro Sim, cada um vai e volta como a sombra Em vão se agita Amontoando riqueza Sem saber quem ficará com ela Mas agora, Senhor, que hei de esperar Minha esperança está em Ti Livra-me de todas as minhas transgressões Não faças de mim Um motivo de zombaria dos tolos Estou calado Não posso abrir a boca Pois Tu mesmo fizeste isso Afasta de mim Afasta de mim o Teu açoite Fui vencido pelo golpe da Tua mão Tu repreendes e disciplinas o homem Por causa do seu pecado Como traça destróis O que ele mais valoriza De fato, o homem não passa de um sopro Ouve a minha oração, Senhor Escuta o meu grito de socorro Ouve a minha oração, Senhor Escuta o meu grito de socorro Não sejas indiferente ao meu lamento Pois sou para Ti um estrangeiro Como foram todos os meus antepassados Desvia de mim os Teus olhos Para que eu volte a ter alegria Antes que eu vá Antes que eu me vá E deixe de existir Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa hora nós queremos Te agradecer pela Tua palavra Que foi lida Por tudo quanto já vivenciamos Neste culto de adoração ao Teu nome Continua, Senhor Deus A falar aos nossos corações Recebe, Senhor, o nosso louvor E a nossa adoração É a oração que fazemos No nome de Jesus Amém, amém Bom, meus irmãos Quando nós lemos esse texto Nós, quando tentamos compreender Um pouco mais a história do Salmo 39 Você pode perceber comigo Que o salmista Davi Ele nos traz duas certezas E a primeira certeza Que o salmista nos traz É a seguinte Já é hora de parar E olhar para a sua própria vida Já é hora de parar O que você está fazendo E olhar para a sua realidade Irmãos, como crescemos Quando entendemos Que precisamos olhar Para dentro de nós mesmos Como crescemos Quando entendemos Que precisamos olhar Para a nossa própria vida O mundo Muitas vezes Na nossa caminhada No mundo em que vivemos Nos preocupamos muito Em olhar para a vida do outro Em olhar para a vida alheia E muitas vezes Olhamos tanto E esquecemos De olhar a nossa realidade E o outro O outro caminha O outro avança O outro cresce E eu continuo No mesmo lugar Porque não olho Para a minha vida Não me contento Em olhar para a minha Própria realidade E o salmista Quando ele Começa Quando ele toma A decisão De olhar Para a sua própria vida Ele começa A perceber Algumas coisas E a primeira coisa Que o salmista Ele consegue identificar É que ele era frágil Ele era Um homem frágil O verso 5 Diz assim Deixa os meus dias O cumprimento De um palmo A duração Da minha vida É nada Diante de ti De fato O homem Não passa De um sopro E no verso 11 Ele ainda continua Dizendo Tu repreendes E disciplinas O homem Por causa Do seu pecado Como traça Destróis Destróis O que ele Mais valoriza De fato O homem Não passa De um sopro O salmista Entra numa crise Então existencial E se descobre Tão frágil Mas tão frágil Ao ponto De comparar A sua vida breve Com o sopro E com o cumprimento De um palmo Quando ele olha Para as suas conquistas Sobretudo Para o seu patrimônio Para os seus bens Materiais Ele vê Que tudo aquilo Não terá valor Algum Ele começa A entender Ele começa A ver Que tudo aquilo Que ele havia construído Ele não poderia levar Depois da morte Ele não poderia levar Consigo mesmo Isso me lembrou A carta de Tiago Lá no capítulo 4 No verso 14 Quando Tiago Diz assim Vocês nem sabem O que lhes acontecerá Amanhã Que é a sua vida Vocês são como A neblina Que aparece Por um pouco De tempo E depois Se dissipa E depois Some Desaparece Esta era a grande Crise do salmista Meus queridos irmãos O que é a vida De que vale a vida O que eu estou fazendo aqui O que Deus quer Da minha vida O que levaremos Da vida que vivemos Porque viver desta forma Se daqui Eu não posso levar nada Por que estou vivendo Desta forma Por que estou vivendo Desse jeito São questionamentos Que nos fazem Pensar e refletir E entender A fragilidade Da vida humana Sabe meus irmãos E a semelhança Do salmista Muitos de nós Também vivemos Esses conflitos Esses conflitos Existenciais O que o Senhor Quer de mim O que o Senhor Quer que eu faça A semelhança Do salmista Somos nós Também Frágeis Pequenos Ilimitados O salmista Ele tinha A clara certeza De que ele Era frágil E por isso Ele precisava Do cuidado De Deus E por isso Ele precisava Da mão de Deus Sobre a sua vida Sabe irmãos Mesmo diante Da dor Mesmo diante Do sofrimento Somos desafiados Todos os dias A agradecer Ao Senhor A louvar E engrandecer O nome Do nosso Deus Porque apesar De sermos Frágeis Servimos a um Deus Que é soberano Servimos a um Deus Que é poderoso E precisamos Depositar Toda a nossa Confiança Nesse Deus Que cuida De nós Nesse Deus Que nos sustenta Pois bem Irmãos Apesar de O salmista Entender Da sua fragilidade Quando ele Olha para dentro De si Ele também Começa a ver Algo mais O salmista Ele começa a ver Que ele era Uma pessoa Influenciável Se você Prestar A sua atenção Lá no verso Primeiro Você verá Que o salmista Ele faz Duas promessas Para si mesmo O texto diz assim Vigiarei A minha conduta E não pecarei Em palavras Porém Mordassem Minha boca Enquanto os ímpios Estiverem Na minha presença Podemos ver Duas promessas Que o salmista Faz para si mesmo A primeira Vigiarei A minha conduta E a segunda Porei Mordaça Em minha boca Todos nós Meus irmãos Assim como todos nós O salmista Ele Convivia Com pessoas E o salmista Ele estava Cercado De todo tipo De gente De gente Que cria em Deus De gente Que não cria em Deus De gente Que estava Distante Completamente Distante Da presença De Deus E o salmista Então Diante disso Diante do seu Convívio Em sociedade Davi Então Ele se percebe Ameaçado Porque Ele sabia Que a influência Era algo Perigoso Em sua vida Por isso Meu querido Irmão O questionamento Que surge Diante de nós Nessa hora É Quem tem Te influenciado O que tem Te influenciado Quais tem sido As influências Da sua vida Da sua caminhada Sabemos que Por muitas e muitas Vezes Na caminhada Da vida Somos influenciados Por pessoas E essa influência Muitas vezes Não nos leva Para o caminho Do Senhor Jesus Não nos leva Para perto Do Senhor Jesus E sabe irmão Às vezes falamos Que isso é uma coisa Banal Mas não é não A influência Muitas vezes Nos afasta Da presença Do Senhor Jesus Eu me lembro Que quando eu era Pequeno E na minha época Nós brincavamos Na rua Chegávamos da escola Almoçávamos Fazíamos a tarefa E depois a gente saia Saia para brincar Na rua E eu me lembro Quantas e quantas Vezes A minha mãe Me perguntar Com quem eu estava Andando Quem é este menino Eu não conheço Este menino Eu não conheço A família dele Por muitas E muitas Vezes Minha mãe dizia Olha Olha a influência Olha a influência Esse rapaz Está te levando Para onde? Para o caminho Do Senhor Jesus Para caminhos bons Ou ele está Te levando Para a perdição Ou ele está Te levando Para o afastamento Da presença De Deus O salmista Ele sabia Que ele era Uma pessoa Influenciável Assim como nós somos Assim como Cada um de nós É Ele sabia bem O tipo de influência Que precisava Temer Que precisava Combater Sabe irmãos Nós somos Influenciáveis Nenhum de nós Está imune A influência São armadilhas Que muitas Vezes Nos cegam Nos cegam Espiritualmente E precisam Ser evitadas Com vigilância Como diz o texto Sagrado E com mordaça A palavra de Deus Nos ensina Que precisamos Estar constantes Na presença De Deus Sabe meus irmãos Deus tem me dado O privilégio De pastorear Jovens E a gente sabe Que a caminhada Cristã Não é fácil Ela é movida De desafios Todos os dias Somos desafiados A ter uma vida De santidade Mas as vezes Eu fico Espantado As vezes Eu fico Pensando Pensativo Porque muitos Conhecem A Cristo Muitos Passam Pelo discipulado Conhecem A palavra Conhecem O conteúdo Bíblico Teológico Sabem que não Há vida Longe de Cristo Mas por muitas E muitas Vezes Se deixam Levar Se deixam Levar Pelas influências Da vida Pelas circunstâncias Que muitas Vezes Somos levados E dizemos Pastor Eu Eu não Tive como Recusar Eu já Estava ali Eu já Estava naquele lugar Eu já estava Andando com aquela Pessoa Ele já Tinha me Levado Então Pastor Eu Infelizmente Eu não Tive como Recusar E por isso Então Acabei Caindo E isso Então Me fez Cada vez mais Estar distante Da presença De Deus Por isso Meu querido Irmão Coloque-se Diante De Deus Coloque-se Diante Do Senhor Jesus Nós Precisamos Parar E olhar Para nossa Própria Vida Precisamos Parar Tudo Que estamos Fazendo E olhar Para dentro De nós O salmista Além Dessas Duas Verdades Que ele Reconheceu Quando olhou Para dentro De si A sua Fragilidade E também Que ele era Uma pessoa Influenciável O salmista Também Identificou Uma outra Coisa O salmista Identificou Que ele Era um Pecador Que ele Era um Homem Pecador O salmista Ele se Percebe Pecador Veja só Os versos Oito e Onze O verso Oito Diz assim Livra-me De todas As minhas Transgressões E o verso Onze Diz assim Tu repreendes E disciplinas O homem Por causa Do seu Pecado E aqui Irmãos Está um De nossos Problemas Achar Que Pecado Não tem Salário Como se Deus Não Não se Importasse Com o que Praticamos Como se Deus Não se Importasse Com a Nossa Conduta Com a Nossa Atitude Mosquitinho Chegou Aqui É como se Deus Não Muitas Vezes Chegamos A pensar Que Deus Não Não se Importa Com o Nosso Pecado Que Deus Não se Importa Com Com as Nossas Atitudes Por onde Estamos Andando O Pecado Meus Queridos Irmãos Quando Ele Não É Confessado O Pecado Então Ele Cria Um Impedimento Para Que Tenhamos Comunhão Relacionamento Vivo E Perfeito Com o Senhor A Comunhão Com o Senhor Ela Termina Quando O Pecado Entra Em Nossa Vida Quando O Pecado Entra Em Nossa Vida E Nós Não Reconhecemos Então Ele Começa Muitas Vezes Pequeno E Vai Crescendo E Vai Crescendo E Vai Crescendo E Quando Vemos Nossa Vida Foi Completamente Tomada Pelo Pecado O Pecado Ele Invade A Nossa Mente E É Como Se Construíssemos Muros Muros Grandes Muros Gigantescos Que Nos Impedem De Estar Perto De Deus Que Nos Impede De Ver Deus De Ouvir Deus De Experimentar Deus Sabe Meus Queridos Irmãos É Necessário Olhar Para Dentro De Nós Com Verdade É Necessário Olhar Para Dentro De Nós Com Sinceridade E Entender Que Existem Áreas Da Minha Vida Onde Eu Preciso Ser Moldado Entender Que Existem Áreas Na Minha Vida Que Precisam Ser Trabalhadas Pelo Poder Do Espírito Santo De Deus E Não Adianta Você Dizer Que Você Já Tem 10 20 30 50 100 Anos De Igreja Meu Irmão Meu irmão Minha Irmã Ainda Há Algo Em Seu Coração Que Deus Precisa Trabalhar Isso Serve Para mim Isso Serve Para Os Ministros Para Os Pastores Para Todos Nós Deu 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 Pensar Aí No Seu Coração Todos Nós Somos Desafiados Todos Os Dias A Estarmos Na Presença De Deus Sabe Meus Queridos Irmãos O Pecado Muitas Vezes Nos Nos Faz Ver E Entender Que Que Eu Posso Viver Sem Jesus Na Minha Vida Muitas Vezes O Pecado Nos Dá Essa Ilusão De Que Eu Posso Caminhar De Que Eu Posso Prosseguir Sem Cristo Na Minha Vida Sem Cristo No Meu Dia A Dia É Por Isso Que Precisamos Olhar Para Dentro De Nós Com Sinceridade Com Verdade Para Não Deixar Que O Pecado Destrua A Vida Plena Que O Senhor Tem Dado A Cada Um De Nós O Que O Salmista Vê Em Si Mesmo É Fragilidade Uma Mente Facilmente Influenciável E Uma Inclinação Para O Pecado Isso Foi O Que O Salmista Conseguiu Ver Na Sua Própria Vida Então A Pergunta Para Nós Agora É O Que Você Consegue Identificar O Que Você Consegue Identificar Na Sua Própria Vida Que Tem Criado Muros Que Tem Criado Distanciamento Seu Da Casa Do Senhor Do Reino De Deus Do Serviço Da Presença De Deus Talvez Não Sejam Essas As áreas Onde Deus Esteja Querendo Moldá-lo Mas Para Descobrir É Necessário Olhar Para Dentro De Si Mesmo Não Podemos Parar E Ficar Olhando Para A vida Dos Outros Para A vida Alheia Mas Precisamos Olhar Para Dentro De Nós Interessante Que Até O Apóstolo Paulo Já Nos Adverte Acerca Dessa Necessidade Em Dois Textos Primeira Coríntios Capítulo 11 Verso 28 É um Texto Que Lemos Muitas Vezes Antes Da Ceia O Texto Diz Assim De Paulo Examine Se O Homem A Si Mesmo E Então Coma E Beba Do Cálice E Galatas Capítulo 6 Verso 4 Paulo Diz Assim Cada Um Examine Os Próprios Atos E Então Poderá Orgulhar Se De Si Mesmo Sem Se Comparar Com Ninguém Sabe Meus Queridos Irmãos O Desafio A Primeira Certeza Que Identificamos No Texto Sagrado É Essa Precisamos Olhar Para Dentro De Nós Identificar Aquilo Que Tem Nos Separado Da Presença De Deus Mas O Salmista Ele Prossegue E Também Nos Traz Uma Outra Certeza Uma Segunda Certeza E Além Da Grande Necessidade De Parar E Olhar Para Nós Mesmos Precisamos Parar E Falar Com Deus Esta É a Segunda Certeza Que Encontramos No Texto Sagrado É Necessário Parar E Falar Com Deus A Ideia De Parar E Falar Com Deus É Algo Essencial Para Nossa Vida Espiritual Para Nossa Caminhada Espiritual E Aí Você Pode Estar Pensando Que Isso Já É Um Hábito Seu Ou Talvez Você Possa Até Mesmo Estar Pensando Que O Pastor Está Exagerando E Que Não É Tão Necessário Assim Parar E Dedicar Tempo A Isso Vivemos Num Tempo Onde Não Temos Tempo Não Temos Tempo Para Nada As vezes Converso Com Alguns Adolescentes E Fico Impressionado Quantas Coisas Esses Meninos Têm Quantas Atividades Esses Meninos Têm E Por Muitas E Muitas Vezes Não Temos Tempo Para Parar Sim Pastor Mas Eu oro No Meu Carro Eu Oro No Meu Trabalho Eu oro Dirigindo Mas Você Para Irmão? Não Não Paro E Assim Vamos Continuando A nossa Caminhada Não Paramos Para Dar Atenção Ao Senhor Não Paramos Tudo Para Dar Atenção Ao Nosso Deus E Falar Com Deus Meus Irmãos É Um Exercício De Abrir A Alma Falar Com Deus É Um Exercício De Abrir O Coração E Está Disposto A Abrir Mão Está Disposto A Mudança Está Disposto A A A A A A A A A Isso É Parar E Falar Com Deus Não Estou Falando De Procurar Deus Na Hora Do Desespero Não É Isso Não Estou Falando De Procurar Deus Na Hora Da Agonia Na Hora Da Situação Difícil E Olha Que O Salmista Ele Foi Muitas Vezes Tentado A Fazer Isso Mas O Salmista Ele Acorda Tempo Ele Dá Um estalo E Corrige Rapidamente Isso Porque O Salmista Começou A Entender Que De Que Valia Ele No Momento Da Dificuldade No Momento Da Dor Ele Procurava O Senhor E Deus O Abençoava Deus O Curava E Logo Depois Ele Dava As Costas Ele Começou A Perceber Que Esse Tipo De Relacionamento Com Deus Não O Aproximava De Deus Não Tornava Íntimo De Deus Interessante Que Muitas Vezes Vivemos Assim Dia Após Dia No Momento Da Dor No Momento Do Sofrimento Lá Estamos Nós E Quando As Coisas Começam A Normalizar Quando Os Problemas Começam A Ser Resolvidos Cá Estamos Nós Damos As Costas E Esquecemos Do Senhor Esquecemos Da Presença De Deus Em Nossas Vidas Graças A Deus O Salmista Ele Voltou Atrás Ele Acordou Ele Corrigiu E O Salmista Então Ele Passa A Abrir O Seu Coração O Salmista Ele Passa A Abrir A Sua Alma Para Deus E É Interessante Meus Queridos Perceber Que O Salmista Ele Havia Olhado Para Sua Própria Vida E Visto As Suas Falhas Visto Seus Pecados E No Decorrer Da Sua Caminhada Todos Os Dias Da Sua Caminhada Ele Era Tentado Ele Era Tentado A Continuar Vivendo Imitando Os Ímpios Imitando Os Que O Levavam Para Longe Da Presença De Deus O Salmista Ele É Tentado A Fazer De Seus Referenciais Aqueles Que Não Acreditavam No Poder De Deus Aqueles Que Não Acreditavam Na Soberania De Deus No Deus Eterno E Sabe Meus Queridos Irmãos Trazendo Para Os Nossos Dias Para Nossa Realidade E Assim Também Somos Nós Assim Caminhamos No Dia a Dia Muitas Vezes Trazendo Para Nós Referenciais Que Que nos Levam Para Longe Da Presença Do Senhor Jesus Muitas Vezes Trazemos Referenciais Para Para Dentro Para Nossa Própria Casa Algo Que 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 Não Nos Edifica Muitas Vezes Trazemos Referenciais Para Dentro De Nossas Casas E E Ensinam E ensinam Os Nossos Filhos Referenciais Que Não Condizem Com A Palavra De Deus Que Não Condizem Com A Pessoa De Jesus Estamos Nós Trazendo Referenciais Negativos Pecaminosos Muitas Vezes Para Dentro De Nossa Casa Somos Tentados Todos Os Dias A Fazer Isso E Grande Perigo Meus Queridos Irmãos Que Permeia As Nossas Famílias As Nossas Casas É Essa Crise Nos Referenciais Que Muitas Vezes Carregamos Conosco E Ensinamos Dentro De Nossa Própria Casa Veja Comigo Que Somente Quando O Salmista Manteve Os Seus Olhos Fixos Em Deus Ele Conseguiu Ter O Que Ter Constância E Firmeza Na Sua Conduta Diante De Deus Sabe Meus Queridos Irmãos Não Existe Outro Caminho Precisamos Se Quisermos Servir A Cristo Precisamos Pagar O Preço De Parar E Orar De Parar E Buscar A Presença De Deus Eu Sei Que São Muitas Atividades Eu Sei Que Somos Muito Atarefados Mas A Palavra De Deus Diz Que Precisamos Buscá-lo Em Primeiro Lugar E Todas As Outras Coisas Nos Serão Acrescentadas O Senhor Deus Precisa Vir Em Primeiro Lugar Em Nossa Vida Não Podemos Esquecer Disso O Salmista Ele era Influenciado Todos Os Dias Mas Ele Pagou O Preço Ele Disse Não Eu Quero Senhor Eu Quero Deus Na Minha Vida É Isso Que Eu Quero E Olha O Que Ele Chega A Declarar Lá No Verso 3 Diz Assim Meu Coração Ardia Me No Peito E Enquanto Eu Meditava O Fogo Aumentava A Tentação Bate A Porta Do Salmista A Tentação Bate A Sua Porta Bate As Nossas Portas As Portas De Nossas Casas Mas A Medida Em Que O Salmista Abre A Sua Alma E O Seu Coração A Deus O Salmista Ele Começa A Ver Que Não Que Não Há Caminho Longe Do Senhor Deus E Nós Começamos A Entender Que Não Há Vida Longe Do Senhor Jesus Quando O Salmista Então Ele Abre O Seu Coração E A Sua Alma E Tem Uma Conversa Franca Uma Conversa Verdadeira Com Senhor Ele Coloca Tudo Que Tem Entristecido Seu Coração Ele Coloca Toda Sua Vida Tudo Que Ele É Ele Coloca Tudo Diante De Deus Então O Salmista Ele Começa A Entender Que Que A Sua Esperança Precisava Estar Depositada Unicamente Nosso Deus No Seu Senhor No Deus Das Nossas Vidas O Verso 12 Ele Diz Assim Ouve A Minha Oração Senhor Escuta O Meu Grito De Socorro Não Sejas Indiferente Ao Meu Lamento Pois Sou Para Ti Um Estrangeiro Como Foram Todos Os Meus Antepassados Esta Meus Queridos Irmãos É a Certeza Que Nasce De Uma Convicção Deus Ouve A Nossa Oração Deus Ouve O Nosso Clamor E É Por Isso Que O Salmista Abriu Seu Coração E Clamou É Por Isso Que O Salmista Abriu A Sua Vida Porque Ele Tinha Certeza Que O Senhor Ouvia A Sua Oração Muitas Vezes Oramos Nos Colocamos Diante De Deus E Parece Que Aquela Oração Nem Sequer Mesmo Passou Do Teto Mas Eu Quero Dizer A Você Que Deus Ouve O Seu Clamor Deus Ouve A Sua Oração Deus Ele Nos Quer Perto Dele Ele Quer Que A Gente Construa Cada Dia Mais Um Relacionamento Íntimo E Verdadeiro Com Ele Como É Bom Irmãos Ter A Certeza De Que Quando Falamos Com Ele Abrimos Nossa Alma Ele Nos Ouve Queria Que Você Prestasse Atenção Na Maneira Como O Salmista Ele Se Coloca Diante De Deus Se Você Olhar Para O Verso 12 Você Verá Que O Salmista Ele Se Coloca Como Um Estrangeiro Diante De Deus Ele Se Coloca Como Uma Pessoa Sem Lugar O Salmista Ele Se Coloca Como Uma Pessoa Sem Destino Sem Rumo O Salmista Ele Se Coloca Diante De Deus Como Uma Pessoa Perdida Sem Refúgio Sem Norte Carente De Direção Carente De Orientação O Salmista Ele Se Coloca Diante De Deus Como Uma Pessoa Que Precisa De Respostas Como Uma Pessoa Que Carece Do Cuidado E Da Direção De Deus Sobre A Sua Vida E É Justamente Neste Momento Que O Salmista Entende Que Deus O Ama E Que Há Esperança Para Sua Vida Que Há Solução Para Sua Vida E Deus Então Começa A Tratar O Coração Do Salmista Deus Então Começa A Derramar A Graça Derramar O Cuidado De Deus Sobre A Vida Do Salmista Sabe Irmãos Muito Mais Do Que Textos Lidos E Conhecidos Da Palavra De Deus Os Salmos São Revelações De Um Deus Próximo Que Nos Ama E Que Reconhece A Nossa Condição Pecadora Os Salmos São Tão Próximos De Nós Hoje Quanto Já Era No Tempo Do Salmista Perceba Comigo Que Quantas E Quantas Vezes Olhamos Para Dentro De Nós Mesmos E Não Vemos Saída Quantas E Quantas Vezes Olhamos Para Circunstâncias De Nossa Vida E E Não Conseguimos Ver Nem Mesmo Enxergar A Solução Dos Nossos Problemas Das Nossas Circunstâncias Adversas Nós Percebemos Assim Que Muitas E Muitas Vezes Não Sabemos Para Onde Ir Vivemos Assim Como Salmista Muitas Vezes Carentes Como Estrangeiros Em Uma Terra Desconhecida Sem Direção Sem Orientação Carentes Do Cuidado De Deus E Clamando Clamando Por Resposta Por Respostas Todos Os Dias De Nossa Vida Olhamos Para Fora E Não Conseguimos Enxergar Saída Mas Sabe Meus Queridos Irmãos Quando Olhamos Para Deus Quando Abrimos O Nosso Coração Quando Abrimos A Nossa Alma E Nos Colocamos Completamente Diante De Deus Muita Coisa Começa A Fazer Sentido Quando Nos Colocamos De Deus A Palavra De Deus Diz Que A Paz Que Excede Todo Entendimento Passa A Tomar Conta De Nossa Alma E De Nosso Coração E Aquele Momento Que Era Um Momento Difícil De Dor Continua Sendo Mas A Paz Que Excede Todo Entendimento Passa A Reinar Em Nossos Corações E E É Isso Que Nos Dá Força Para Continuar A Caminhada A Paz Começa Então A Indicar Novos Caminhos Que Até Então Não Tínhamos Conseguido Ver Que Até Então Não Víamos A Oração E A Intimidade Com Deus São Legado Que Nos Ensinam Que Deus Ele Fala Conosco Que Deus Ele Cuida De Nós E Ele Diz Eu Sou Quem Cuida De Você Sou Eu Quem Torno Teu Desespero Sou Eu Que Torno A Sua Dor Em Esperança O Verso 4 Ele Anuncia O Desespero O texto Diz Assim Mostra Me Senhor O Fim Da Minha Vida E O Número Dos Me Meus Dias Para Que Eu Saiba Quão Frágil Sou E No Verso 7 Então Ele Nos Dá Esperança E Diz Assim Mas Agora Senhor Que Hei De Esperar E O texto E O Verso 7 Termina A Minha Esperança Está Em Ti Meu Querido Irmão Deus Se Importa Com Sua Vida Deus Se Importa Com Você Se Formos Verdadeiros Honestos Teremos Condições De Identificar Onde Está O Problema Onde Está Aquilo Que Tem Nos Impedido De Ter Um Relacionamento Profundo E Verdadeiro Com Deus Se Falamos Com Ele Com Franqueza Com Certeza Meus Queridos Irmãos Seremos Conduzidos A Uma Visão Melhor De Quem Ele É E Do Que Ele Pode Fazer Sobre As Nossas Vidas Porque Quando Não Fazemos Isso Não Temos Noção Não Temos Ideia Do Que Deus Pode Fazer Por Nós Quando Estamos Longe Quando Estamos Distantes Não Conseguimos Experimentar Isso Não Conseguimos Experimentar Essa Paz Que Nos Faz Ver Novos Caminhos Esta Paz Que Nos Leva Até O Senhor Jesus Mais Uma Vez O Verso 12 Diz Assim Ouve A Minha Oração Senhor Escuta O Meu Grito De Socorro Não Seja Não Sejas Indiferente Ao Meu Lamento Sabe Meus Queridos Irmãos Me Preocupa A Maneira Como Muitas Vezes Nutrimos Expectativas Acerca Do Agir De Deus Muitas Vezes Ouvimos Em Determinadas Igrejas Em Determinados Lugares Falando Sobre A Ação Do Poder De Deus E Acreditamos Que Se Entregarmos O Nosso Sustento Se Entregarmos O Nosso Dízimo Os Nossos Problemas Todos Os Nossos Problemas Serão Solucionados Serão Sanados Se Entregarmos Os Nossos Bens Os Nossos Bens Materiais Por Muitas E Muitas Vezes Ouvimos Quando Ligamos As Nossas TVs De Que Se Entregarmos De Que Se Dermos Todos Os Nossos Problemas Serão Solucionados Não Teremos Mais Enfermidade Não Teremos Mais Problema Financeiro Não Teremos Mais A Diversidade Nenhuma Em Nossa Vida Tenham Muito Cuidado Com Isso Tem Muita Igreja Por Aí Vendendo A Ilusão De Um Deus Que Só Quer Mesmo Seus Bens Materiais Que Só Quer O Resultado Financeiro Do Seu Trabalho Tome Muito Cuidado Com Isso Relacionamento Com Deus Não É Barganha Relacionamento Com Deus É Amor É Intimidade É Cuidado Relacionamento Com Deus É Algo Que Nos Leva Cada Vez Mais Para Perto Do Nosso Deus Quanto Mais Consciência Meus Queridos Irmãos Temos De Que Deus É Santo Mais Notaremos O Quão Pecadores Somos E Mais E Mais Desejaremos Ser Santos E Mais E Mais Desejaremos Estar Na Presença De Deus E Nesse Ciclo Deus Vai Nos Tratando E Nos Ensinando Que A Obediência A Porta Para Uma Vida De Paz Para Uma Vida De Orientação Para Uma Vida De Respostas E Eu Preciso Concluir E Quero Dizer A Você Concluindo Essa Mensagem Que No Relacionamento Com Deus Não Pode Haver Cinismo Não Pode Haver Cinismo No Relacionamento Com Deus Quando Falamos Com Deus Em Sinceridade Quando Falamos Com Deus Em Verdade Longe De Clichês Nós Somos Transformados Deus Nos Transforma Deus Muda Nossa Realidade Cinismo É Pecar E Negar O Pecado Cinismo É Pecar E Não Lutar Por Por Uma Transformação De Vida Cinismo É Pecar E Não Ser Reprovado Pelo Erro Não Pode Haver Meus Queridos Irmãos Cinismo No Relacionamento Com Deus Deus É Pai E Pai Que Deseja A Verdade Do Seu Filho A Sinceridade Do Seu Filho Através Do Profeta Jeremias Deus Ele Nos Ensina Ensina O Seu Povo Que Tudo Ele Deseja É Um Coração Entregue Jeremias Lá no Capítulo 29 Nos Versos De 10 A 13 O Texto Sagrado Diz Assim Assim Diz O Senhor Quando se Completarem Os 70 Anos Da Babilônia Eu Cumprirei A Minha Promessa Em 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 De Vocês De Trazê-los De Volta Para Este Lugar Porque Sou Eu Que Conheço Os Planos Que Tenho Para Vocês Diz O Senhor Planos De Fazê-los Prosperar E Não De Lhes Causar Dano Planos De Dar Lhes Esperança E Um Futuro Então Vocês Clamarão A Mim E Virão Orar A Mim E Eu Os Ouvirei Vocês Me Procurarão E Me Acharão Quando Me Procurarem De Todo Coração Meus Queridos Irmãos Relacionamento Com Deus Relacionamento Com Deus Ele Não Pode Impótese Alguma Haver Cinismo A Segunda Verdade Que Quero Dizer A Os Irmãos Concluindo A Mensagem Dessa Noite É Que No Dia Da Angústia Deus Nos Socorrerá O Salmista Ele Descansa E Entende Que Deus Não Perdeu Controle E Que Deus O Socorre No Dia Da Dificuldade No Dia Da Dor No Dia Do Sofrimento E Jeremias No Verso 14 Ele Diz Assim Eu Me Deixarei Ser Encontrado Por Vocês Declara O Senhor E Os Trarei De Volta Do Cativeiro Eu Os Reunirei De Todas As Nações E De Todos Os Lugares Para Onde Eu Os Dispersei E Os Trarei De Volta Para O Lugar De Onde Os Deportei Meus Meus Queridos Irmãos Deus Não Perde O Controle Nós Sim Muitas Vezes Perdemos O Controle De Nossa Vida Nós Muitas Vezes Nos Confundimos Mas Deus Não Se Confunde Nós Muitas Vezes Achamos Que Mentimos Para Deus Mas Deus Ele Não Mente Jamais Para Nós Muitas Vezes Nós Desorganizamos A Nossa Vida Mas O Deus A Quem Nós Servimos Ele É Um Deus De Organização Ele É Um Deus Que Organiza A Nossa Vida É Um Deus Que Organiza A Nossa História Não Podemos Nos Deixar Levar Pelo Pecado Não Podemos Nos Deixar Levar Para Longe Da Presença De Deus Porque Servimos A Um Deus Que Que Não Se Perde Servimos A Um Deus Que Não Se Atrasa E Ele Está Pronto Agora Neste Momento Para Cuidar Da Sua Vida Para Cuidar Do Seu Coração Deus Não Nos Promete Ilusão Deus Não Nos Promete A Cura O que Deus Nos Promete A Salvação Isso É o Maior Dom É a Maior Benção É o Maior Milagre Que Deus Pode Nos Dar É o Milagre Da Salvação E Isso Deus Nos Garante Coloque Coloque-se Diante De Deus Tenha Certeza De Que O Senhor O Deus De Nossas Vidas Há De Continuar A Cuidar Da Sua Vida E Do Seu Coração Não Se Deixe Levar Não Se Deixe Influenciar Pelas Más Companhias Porque Deus Ele Tem Propósito Ele Tem Plano Para Minha Vida E Para A Vida De Cada Um De Nós O Meu Desejo É Que Deus Continue A Abençoar A Sua Vida